Um relato que não convenceu a polícia Eu sou inocente Débora de Lima Tinoco e o companheiro identificado apenas como Henrique foram presos em cumprimento de mandado de prisão temporária Eles são suspeitos de matar por agressão física Luiz Carlos Tidoco, de 9 anos de idade que já deu entrada sem vida neste hospital da Zona Leste de Manaus na última terça-feira Durante o depoimento, essa mãe alegou que o filho teria caído dentro do banheiro e batido a cabeça Ela informou que passou o dia todo na terça-feira trabalhando Só retornou para casa às seis e meia da noite quando percebeu que o filho estava com alguns hematomas após a queda Ela disse ainda que ele estaria com falta de ar e vomitando bastante Foi exatamente depois de toda essa ação em que ela levou Luiz Carlos ao hospital Mas a criança já chegou na unidade hospitalar sem vida Na delegacia, familiares do menino prestaram depoimento e confirmaram que a criança era maltratada há pelo menos um ano O laudo do Instituto Médico Legal apontou que Luiz Carlos teve hemorragia em decorrência das agressões que sofreu Por conta disso, a polícia decidiu por pedir a prisão temporária do casal A causa da morte não foi nenhum baque na cabeça como eles queriam dizer quando disseram que a criança caiu e bateu a cabeça no chão Muito pelo contrário, foi uma hemorragia nos órgãos internos com uma pancada contundente no fígado e no baço que causou rompimento A dupla foi autuada por homicídio mediante tortura As investigações sobre o caso devem continuar